O artigo 17 diz que para os efeitos desta sessão equiparam seus consumidores todas as vítimas do evento. Gente, preste atenção. O artigo 17 diz que desta sessão, o artigo 17 está dentro da sessão, que trata da responsabilidade pelo fato do produto e pelo fato do serviço. Então, a norma do artigo 17 aplica-se nestas situações em que houve fato do produto e fato do serviço. Essa norma estende o conceito de consumidor a todas as vítimas do evento. Então, independentemente da pessoa ter comprado ou não o produto, independente da pessoa ter adquirido ou não o serviço, a pessoa é equiparada ao consumidor, desde que ela seja vítima de um evento danoso. O fato do produto e o fato do serviço são os danos causados ao consumidor por defeitos relativos à insegurança ou à periculosidade do produto. Essa insegurança, essa periculosidade, que não seja efetivamente normal e previsível em decorrência do uso do produto. Nós temos no mercado produtos perigosos, produtos inseguros, mas é uma periculosidade, é uma insegurança tolerada, é um risco tolerado. Por quê? Porque hoje nós convivemos com produtos que oferecem naturalmente um risco ao consumidor, como energia elétrica, como água sanitária, como detergente, como removedores de manchas, como medicamentos. Todos esses produtos adicionam riscos à saúde do consumidor, mas são riscos normais e previsíveis. A responsabilidade pelo fato do produto, pelo fato do serviço, é por outros riscos que não estes, riscos normais e previsíveis. Todas as pessoas que foram vítimas de um risco desse, um risco não normal, um risco não previsível, são equiparadas ao consumidor. Vamos agora tratar de alguns exemplos para deixar a matéria mais clara. Vou tratar com vocês de um caso real, um caso em que a empresa TAM foi condenada judicialmente. O caso foi o seguinte, um avião de cargas da TAM decolou do aeroporto de Guarulhos e o compartimento, a tampa do compartimento de carga do avião abriu em plena decolagem. As cargas, as caixas, os caixotes, começaram a cair da aeronave e caíram em casas de pessoas que moravam nas imediações, que moravam na vizinhança do aeroporto. Essas pessoas tiveram suas casas danificadas. Graças a Deus, ninguém morreu. São vítimas de um acidente de consumo. Tanto os consumidores que pagaram a TAM pelo transporte de carga, como também as pessoas que tiveram suas casas atingidas por aquelas encomendas expressas que caíram literalmente do céu na casa dessas pessoas. Todas elas são vítimas de um acidente do consumo. Todas elas são equiparadas ao consumidor. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.